Programa Rancho do Pescador Vamos lá gente Fiz um chicote um pouco maior Esse aqui deve ter uns 2,5 metros Coloquei um fluor carbon Eu estava usando o nylon 0,30 Fluor carbon 0,40 E ó, vamos na anteninha de novo Opa Olha, olha como está a malinha Vamos ver se a gente não perde esse Eu coloquei um chicote maior E uma ali um pouco mais forte Vamos trabalhar com paciência Não vamos forçar O peixe está aqui de baixo Vamos ver se eu consigo pelo menos ver Oh, que beleza gente Olha Olha que beleza Nossa Olha que espetáculo de peixe Olha, você quer se divertir Vem aqui Estamos encostadinhos em Ribeirão Preto Olha aí E mais um pego na anteninha gente Que beleza de peixe Como a gente está aqui nesse estaleiro Está longe da água E ó, sempre que você for pegar o peixe Você tem que trazer ele de frente Ai, 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 ai Olha gente Olha que beleza de peixe Trabalhar com cuidado aqui Para não machucar ele Calma, calma, calma Vou te soltar Vou te soltar Fiz gado na anteninha também Vamos mostrar você primeiro Olha aí Olha aí Que peixe bonito gente E ó Tem tambaqui aqui de 20, 25 quilos Esse aqui ainda tem muito, muito, muito Para crescer Bora bonitão Para não te jogar lá embaixo O peixe Eu vou te soltar assim Já foi Está gostando? Ó Traz a sua família Estamos aqui no pesqueiro Coroiche Aqui na cidade de Dumont Encostado em Ribeirão Preto Lugar de peixe grande O lugar aqui é muito, muito bonito Eles tem um restaurante Tem uma comida aqui fantástica E aqui realmente você vai pegar Muito, muito peixe Vamos ajeitar aqui Não acabou não Tem mais peixe para vocês Vamos lá gente Ó Aqui a gente joga a ração O peixe começa a pular ali Você vai ver que não vai dar tempo nem de Pegou e largou Ai Você viu como é que é fácil É jogar e Opa É jogar e pegar Gente Só que nós pegamos esse aqui muito perto Eu não sei se é grande ou não Mas ele está bravo Sai daí peixe Sai daí de baixo Vixe, vixe, vixe Olha lá Ó Ó Olha que beleza Equipamento leve Gente É diversão garantida Olha aí E olha Nessa anteninha É um negócio fantástico Beleza né Vem cá Vem cá Entra aí Isso Ó pessoal Só lembrando vocês Aqui no coroiche Aqui no coroiche A pesca Ela é 100% esportiva Então todo peixe Então todo peixe que você pega Você tem que devolver na água Então o cuidado Para manusear É muito importante Você tem que cuidar do peixe Para devolver ele Em condições de sobrevivência Ó pessoal Eu não vou nem tirar do viveiro Já vou devolver ele Ó Calma peixe Calma Aê Calma peixe Vamos lá gente Ó A gente pega um pouquinho De ração Joga na água A gente só espera um pouquinho Daqui a pouco Esse peixe Começa A subir Para comer Jogamos a nossa anteninha Ali Com uma boinha Pequenininha E agora É só esperar Olha 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 Isso aqui é uma delícia Gente Nossa Onde você vai peixe Vixe Está cabeceando Esquisito Olha Pode vir Pode trazer seus amigos Pode trazer sua família Estamos aqui pertinho De Ribeirão Preto Aqui na cidade De Dumont A diversão É garantida Gente O peixe está aqui Debaixo Vamos ver O que que é Ó Vai aparecer Para vocês Ó Ainda aí Debaixo O peixe Ah Vai se enroscar Ali Sai 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 Vamos forçar Um pouquinho Aí Olha Que beleza Ó Que coisa Gente Ó E ó Tem tambaqui Mas muito maior Que esse Muito maior Mais um Na anteninha Naca Ficha Pessoal Eu comecei a pescar Isso aqui é um 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 avançado Que tem para o lago Aqui o pessoal Nem pesca Aqui Normalmente pesca Nas margens A gente veio aqui Só para jogar Umas iscas E não consegui Sair daqui Ainda Ai Ai Ó Que beleza Gente Ó Calma 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 Uma pesca Aqui é esportiva A gente tem que cuidar Para não machucar O peixe Calma Peixe Olha aí Ó E ó A anteninha Essa realmente Não falha Olha que beleza Bonita Não é Vamos embora Vamos descer Aqui Onde você subiu Já foi embora É isso aí pessoal Felizmente a gente Não tem mais tempo Quer fazer uma pescaria Assim ó Estamos aqui Pesqueiro Coroiche Esse é o novo parceiro Do programa Rancho do Pescador Pode vir Pode trazer sua família A comida É muito boa Tem muito peixe O lugar realmente Aqui É fantástico E aqui É um pesqueiro Onde você pratica A pesca esportiva Paga uma pequena taxa Passa o dia pescando Devolve todo o peixe Para o lago Para manter isso aqui Para todas as vezes Que você voltar O peixe está maior É realmente O negócio É que estava faltando Aqui na região De Ribeirão Preto Felizmente Hoje chegou no fim Tenho certeza Que você gostou Pega a sua família E vem conhecer Domingo que vem Eu estou de volta Com muito mais novidade E com muito mais pescaria Para vocês Muito obrigado Pelo carinho da audiência E até o nosso próximo encontro Tchau O Rancho do Pescador Vai te levar Para qualquer lugar É turismo e segurança Para a gente poder viajar As melhores pousadas E arburos Só aqui você vai encontrar Bem pertinho Da mãe natureza E as belezas Poder desfrutar Programa Rancho do Pescador